Ah, por falta de aviso não foi, né? Agora quer voltar? Não mete essa Deu bem que te falei, por favor, não brinque comigo Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para de fingir que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Eu bem que te falei, por favor, não brinque comigo Te avisei, eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem desistir Faz tempo que eu cansei, mas tava faltando coragem Consegui Agora vem aqui dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para, para de fingir Que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa O que eu posso fazer? Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Não deu moral, pô? Tchau